Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o Tipo Assim do YouTube Isso a Globo não mostra Eu sou teu safado ou possessivo Gostoso ou doce, é que sou agressivo Passar visão se alguém mexer contigo Vou deixar avisado, não toca, não quer me Só perde, arrepia, quando a gente transa Longe um do outro, seu nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu, baby A melhor opção que teu coração escolheu Ninguém te chuga como eu, te forte como eu O seu mapa astral tudo combina com o meu Amenizou os traumas do passado Sinto que o universo ele tá do nosso lado Dormir com ficante é um erro Sem pegar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Você fala pra mim Não fico com mais ninguém Você não quer achar-me Acredito em uma tarde que você ainda vem pra mentir Essa desconfiança um dia acaba comigo Não toca, não quer me Tu não tá se envolvendo com o moleque, não É que desde menor assim eu já sou neuroticão Me diz o que eu ganho se eu brincar com teu coração Eu fui magoado sem muito bem, eu quero decepção Nada pra porrer, baby eu sou sincero Não fico só contigo, mas você é que eu mais quero Porque tem pra ensinar língua nos peitinhos no umbrigo Seu jeito de safada ganha um coração bandido Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dormir com ficante é um erro Se entregar cedo demais, sei que é um erro Um erro que eu quero cometer Não tem como evitar você Tipo assim do Youtube Isso a Globo não mostra Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir E ela me diz Mais tarde cê fala Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas cifras E pra me instigar Manda foto no espelho Cusperdo de fora Você é malvada, sem sentimento Nosso lance é caso sério Mistérios e momentos E toda vez que ela me pegue Com carinho eu boto dentro Morenado, porte médio Bunda grande, tudo a minha Perdoar por tudo vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem Mas eu sei E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Fanática Cinquenta por cento safada Quarenta por cento maluco E o resto que sobra toda dramática Tipática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Perdoar por tudo vida Rude, Prada, Fente, Pandora Que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Não é porque eu sou artista que eu não posso amar Se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar Carro caro, jogo pras caras, mão são cara no joar Virre a bolsa mais cara e pode comprar que eu for pagar Tudo do mais cara, minha bitch quer Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio Na sola do pé, coração de bandido Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho Distante de puta e de falsos amigos Vão precisar mais que isso pra virar inimigo Com dinheiro e fama eu fiquei tão bonito Não sabia da minha mente só ver meus sorrisos Pra defende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Pra defende, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Ela brota de frente, de naquilo na frente Incomodo muita gente, só de estar no sojeirão E ela falou que me quer, não vem Meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo fortão, só puxa a relíquia do mano O blu no meu pulso, mano Eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair junto de Jordan Ela falou que me quer, não vem Meu bem, sai do meu pé Então me fala o que que é Chefinha, minha prima te quer Que que é Chefinha, minha prima te quer Te quer Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Vai curtir na E, se liga na E Esse é o tipo assim do Youtube Pra comprovar que o progresso deu certo Vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no quieto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro, tento Da minha carreira obter uns porcento Conheço esse argumento Mede pra mim, mas bebê só lamento E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nossa, no envolvido Fica louca e perde o juízo Fica linda Didi Na média ela tá com o cara Mais caro da casa de chuco Virando a gold na boca Viva la vida Agora ela quer ficar louca Quer ficar crazy Balança a poupa aí Vai Diva de Dom Perrier Mais Cinco ligou quatro treze Vai ser bem o que mata sua sede Prometo não porra tua Mary Kate Boto dentro da Mercedes Fica a Mercedes Depois é MC Boku Tá me pedindo em francês Homenagem a Truaco A melhor amiga Eu fui Pede pra mim te bater Pra te ver gemela Pela manhã é bonjour É que eu te foda no quieto Sabe que eu sou pra gente certo Bebe ser só o começo Vamos viver sem o resto Rebola bem pro seu preto Falando coisa sem nexo E rola a mão no cabelo Pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo E tá certo, tá certo E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nossa, no envolvido Fica louca e perde o juízo Fica lindade de ó Não mete, ela tá com o quieto E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nossa, no envolvido Fica louca e perde o juízo Fica lindade de ó Fica lindade de ó Fica lindade de ó Tipo droga Cê me vencei ó Sua ausência causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado é até bom Que dá mais saudade Fica mais gostoso Quando você volta Porque cada dia que passa Você só fica mais gostosa Dá vontade de comer Tá assim, mas falta um No vídeo que tu pode De comum, de ladinho Falando sobre tinhas Coisas que tu gosta Como você preferir Só relax e gosta Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor Você merece Nossa conexão é tão forte Eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come Te fode assim Eu duvido que outra garota Rebole e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em transe Você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Igual ciranda, você me perguntando Que horas são? Veio a noite Você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado Mais um copo de gin Não tem porque fingir No estalar de dedo Desce só calcim Quase uma hora com essa garota no quarto Cê acalma que eu não sou de ferro Bole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais Que a garota foda-se Vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela... Perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique Ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gripe Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite Você vindo pra cima de mim Gemendo me chamando de vida Você não lembra Como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really trying to chill In the favelas Running a stack of my cheddar My life in novella She want me, I say it's whatever Ooh, crashing me right through your city Babi, just fucking with me Ooh, I do whatever I want They rubbed the Uzi, my girls are wizards, so I'm having to flaunt Flaunting, flaunting, I'm going up tonight Wanting, wanting, all you see is flashing lights That's my time, girl, oh, I think I like her, like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho, vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela, dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela, tira todas as gripe, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda, você me perguntando que horas são Meia noite, você vindo pra cima de mim, gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra Sei que o tempo é professor Seu ex foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Sei que o tempo é professor Se eu errei Seu ex foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Nós é putão e tem o coração partido Eu tão pequeno, já brinquei de troca, tiro Na feição quase perdi, foi o juiz Essa lágrima que cai me deixando frio Essa dor que consome até o aperta forte Esse balão tá queimando Igual chinóvis O tempo é veloz O tempo é veloz Mas eu passei de pós O tempo é professor Mas que nós é nós Que o tempo é professor Se eu errei Foi por amor Alguém que se entregou Se despedaçou Mas se consertou Se consertou o coração bandido Que se perdeu por falta de juiz Mesmo o perdido Tentou se encontrar Viu que o topo quer no seu lugar E a rua nós veio dar Lama, mas nós é o diamante das esquinas BRJ, todo dia bala Comigo, menor de doze Ana aprende a ser sujeito Homem, rodeado pelo mundo Cresce, ódio no olhar E o coração vazio Um pente adaptado E uma mãe sozinha Vários já tentaram te derrubar Mas Deus tinha um plano Montado pra sua vida Também errou pro amor ao próximo Ele viu escriar morrendo Com próprios olhos Todas as cicatrizes Elas criaram um monstro Mas ele fez o mundo girar Com a força que vem do ódio Agora no bolso tem uma esquema Se ele matou um leão por dia Não vendo por onde ninguém andava Quando eu vi o noite ninguém via Tem a visão e viagem que os olhos enxergam Essa luz não pode ser a mesma que te cego Quantas vezes eu errei Mas pensando nela O inimigo na minha frente Não fugir da guerra Não fugir da guerra Viu que o topo quer o seu lugar Viu que o topo quer o seu lugar Alguém que se entregou Se despeda só Acampar Pros amigo tubo de lá Lily vai cantar Pros amigo privado Representação no oeste Varo de amante bruto Dos meus cria sinto orgulho Dos inimigos sinto muito Belazinha eu sou criada coronel Vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim eu sei que o mundo é cruel Quem é tu diz pra mim qual o seu papel Pelota as histórias da mente do nego Porta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo Isso é literalmente um enredo Nós somos a conquista Tropa na pista Mas tropa na pista Esse mano é de gang Deixa o corte na risca Esse nega é um peixe Ele mordeu a risca Esse nega é um peixe Morreu pela boca O exemplo é lembrete Pro próximo não errar Então vou deixar Do jeito que tá Se eles querem testar Deixa eles tentar Nada mal se nós tá Fazendo dinheiro Nada mal se nós vai Chegar em primeiro Não é querer se amostrar Papo é verdadeiro No pique da enola Ouvindo o CD e doca Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar Que cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar Certo nota que tu quer Acelerando as rodas O barulho das joias Alemão na sola Piranha Comenta Me nota Me nota Dia a dia Mais iluminador Não vai brilhar Doite a noite Mais abençoado Peque na boca Bacu na bag Te levo Pai na aranha Hoje tá me aqui Bala De ponta oca Vai te dar match Eu não Fechei com a boca E nem com os verme Tudo que eu quero eu faço Nego não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Foda-se a porra do jogo Foda-se a cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado E com carro forte A oração da minha mãe Livra da morte Nós não se esconde Só eu sei o que eu passei Várias vezes eu errei Todos eu superei Deus eu faço uma oração Guarda meus irmão Eu e Dini, o PJ Nós já vem de mó tempão Ouve o coração Sei do meu caminho E minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto muito Visão noturno Eu tô no escuro Dentro dessas partes sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe Não vou fretado Eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho compromisso agora Ela continua sentando E se nós passa Ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile Fudendo a peça Sarra na peça Sei que tu gosta Nenê Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede fone eu fém Minha visão de criato vem chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurado e muito amarro Sem amor e sem mancarro Na neném tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Na hidromassagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai Que esse rádio vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje O pulso cheio de joia E o meu pulso cheio de nota Mas pique Vinícius Júnior Bem novinho fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique Vem tendo o que quiser As festas e drogas Todo momento Não quero cometer Os mesmos dias Não te perder Sério Para aspirar jogada Na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Para minha tropa nunca falte nada Vão para pedir o que ela quer Vida cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Ela quer sentar no meu par Escolher Escolher consequência Fé em Deus Aprendendo o quadro da verdade Aprendendo o quadro da verdade Dois mil dias E eu não quer que eu me der Aprendendo o quadro da verdade E eu não quero cometer Aprendendo o quadro da verdade E eu não quero cometer Sou na cama pra me dar Ela tá louca pra ter uma vida cara Uma vida insana Não me chama se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa malote eu dou Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Se for boa grife eu te dou Te fuder grave eu dou Loívio eu dou Teu coração não dou Se apaixona mano quem falou Vida cara eu dou Quer seguidores eu dou Teu coração não dou Avisa lá que o trem não parou E ela quer vida cara Imaginando essa blogueira pelada Pede com força, bota e pede mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma Vixe a maldade na sua cara E não é sempre assim Se amarra nessa vida cara Então joga pra mim Na esquina minha cara pichada Trem bala do rio Na contenção do homem pá É mais de vinte bico Agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos Essa guerra acaba aqui Sou por ciclope com o olho vermelho Chirando o estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o morro Já a gama nos crê não sai mais da vila Enquanto sobe pra dar o vacilo Já fica de exemplo e rala da fila Quer a fita de novo Se perdeu com a tropa do Manu Não serve virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa fata Com a minha tropa nunca faça nada Vamos pra vídeo que ela quer vida cara Tudo de novo É rock que cê tá na minha cama E cheira de gostoso O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar Mas a paixão pegou Nossa vibe Nosso beijo Combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate X tudo e guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nós forte Cuspa parasitira Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor Quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é a minha cura Jura 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 Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A ti e medo Não vou negar Não vou dar esse gosto Que esse povo quer Tipo me ver vacilando Com a minha mulher Vários caras Sente inveja Quero em meu lugar Várias mina Me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada Do meu lado Amor sonhar comigo Mas que amigos Namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia Vai ser a mãe Dos meus filhos E o nosso tempo É tão corrido Eu e a agenda cheia Vários compromissos Mas mesmo assim Quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte Todo mundo sabe disso Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A ti e medo Não vou negar Você é a minha cura Jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura Te criar A ti e medo Não vou negar Lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque meu Deus Livro um dos mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só Leve ninguém falar comigo Tu na minha vida Era bem mais que um amigo Coração aperta Quando eu dou giro no rudo Na mesma bagulho Vê o mengão jogar domingo Eu paro e penso Com quem vou beber Se eu sou filha do grande Tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mão A gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Tanto ódio no peito Que sempre me perdo Porque logo você vai Exclusão no mundo Desde o Herói que tinha consideração Desde bem mais que um amigo Perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte 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 Vou pro meu nome no mapa Mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém Sem pôr a peça na cara de ninguém Vou pôr dinheiro pra fazer dinheiro E que se for do dinheiro Se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa É muito tumulto e flecha Os amigos pedem foto Elas fingem que conhecem E eu sigo de cara fechada Que é pra ninguém ver Sua fama não vale de nada Só agrego a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei no que ele traz Rancando muito Comendo bem Fudendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde O dia desse eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim Viu o diabo sorrir Viu o semblante de um cara Que não era eu Meu lado bom já não é tão bom O que é que aconteceu? E eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidros Pai pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu passe essa porra brincando Duvida pra ver Ó só E ela me pergunta Por que que eu fumo tanto? Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor Amor, amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado não Muito menos trancafiado Sem coração Sem alma Ruim Embolado Hoje que cê conhece Meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns postão Gole Que faça mulher Vão embora E você só Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns postão Gole Que faça mulher Vão embora E você só vê Bem mais forte Bem mais forte Que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei no que ele traz Rancando muito Comendo bem Fodendo um monte Calma que é nisso Que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa Pra mim Vi o diabo sorrir Vi o semblante De um cara Que não era eu Meu lado bom Já não é tão bom O que é que aconteceu Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro Vindo pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Desde moleque Eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu passe essa porra Brincando Duvida pra ver Ela me pergunta Por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor Amor Amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado Não Muito menos Tranca piado Sem coração Sem alma Ruim Embolado Hoje que cê conhece Meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pux Dá um gole Te faço mulher Vão embora E você só Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pux Dá um gole Te faço mulher Vão embora E você só vê E você só vê Você quer visão de crê Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes do coração Eu não posso falhar Lá na cama Ela dança muito Com uma faixa Tô contando lucro Eu sou de raça Meu coração é puro Eu tenho minha bandeira Eu não fico em cima do puro Ela está forte Contando dólar Eu fiquei muito mais forte Na minha gostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe Nessa batalha É um ponto fraco Não é meu coração Na minha cabeça Eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe Eu entrego minha vida E você quer ser Real visão de crê Mas você quer visão de crê Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes do coração Eu não posso falhar Agora todas Querem sentar pra mim O baile tudo Canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém nem cumpre a nada A marca que eu sempre fui Hoje me patrocinando Minha prioridade Eu escrevi minha família E nos comete a bala O playboy ficou dizendo Pra nem feitinha que se envolve É deusão sem santão Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar Eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta E não deixa rastro Nós que garante a paz E o lajei A favela me deixou sagaz Sou PPG A tua pane me deixou cheiroso É que final de semana Que é embali no morro Opa Meu coração levou porrada E nada bala Me sinto tão frio Igual o Antártida Viram é marola No metido dala E ela veio Junto com as amigas Faz homenagem Depois de aula Isso aqui é visão de querer Dinheiro e putaria Pôr o D-H na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes do coração Eu não posso falhar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Não dá, vamos conversar, isso é sobre mim, não sobre você Já dá pra parar de me apontar, você quis brincar, eu vou ensinar você Ela passando na minha frente é uma delícia O de Nike descobri que tá skatista Por cima da cama é verdadeira adrenalina O ABL e a fera, acho que a gente combina Eu tô disposto, larga esse jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Vamos dar um rolazinho no choque Paraná, Louis Vuitton, pegar um mapa e essa aqui é top E só essa amiga, todas elas querem ibope Querem tá do lado porque o chefinho deixa forte Abre o teto solar pra você ver essa paisagem Camin Camcon olhando pra praia no fim de tarde Paramo na rola, princesa te trouxe um drink Pode beber, princesa, eu prefiro o whisky Eu tô disposto, larga esse jogo por você E jogo por você Não faz isso comigo, eu não sei o que fazer Pode apostar em mim, eu não vou machucar você Não liga pras fofoca, eu só quero agradar você Dentro da Audi Q3, mais uma vez Eu não consigo entender, o que que essa diabo fez Manda mensagem privê, pra fuder comigo Sabe do perigo, mesmo assim que assim Desde que eu te vi na baquinha de fita Toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respira e no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Disse que não quer me ver por nada Mas se ela me viu o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sábio tá na pista, ela joga e não para Hoje eu quero vivo, se descer na minha frente Que essa maquinha de fita, preta afrodisica Entra na BM, nó de giro, é o supremo Fazendo trabalho lindo, posturado e frio Levando a vida na fé, é o pose da mulher Elas querem se envolver com o pesito Fazendo acontecer perigo e prazer Elas querem brotar no meu queijo Vê se não confunde um romance com aventura Só porque transamos a luz da lua Vira luba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Rebola, ai calica Puxa e solta Puxa no barra shopping Pode paco, paita com malote Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta Para e respire Puxa no chuveiro, ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Isso aí que eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o rio Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco ou neurótico é possessivo Me deixa à vontade Quero liberdade Sou livre pra voar, vou te ligar Se der saudade E quando a gente transa Corpo quente, tipo fé Tu me beija e me arranha Viciei nessa mulher Minha, fala que tu é minha Então não fica dando ouvido pra tuas amiguinhas É pra mim que tu rende quando tá na minha cama De menos meu nome ainda fala que me ama E ela fala que me ama Tô apaixonado nessa sagitariana Tem que ver ela na cama Da aula, deitada, pelada Bebendo, vem fumando cigarrinho de palha É pele, entrou pra academia agora Não sei porque se tu já é gostosa Mostra foto pra me provocar Quer me instigar, me fazer silvete Se eu não valho nada Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piaça Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco neurótico e possessivo Eu não quero me envolver Mas já me envolvi demais Posso me contradizer E até voltar atrás Eu sei qual seu poder Tu só quer me ter na mão Mas não vou me entregar Prefiro minha solidão Ela me mandou mensagem Fala logo o que tu quer Disse que tá com saudade E quer ser minha de fé Essa nossa intimidade Só nós sabe da verdade A nossa sinceridade É o que nos mantém de pé Por fé É que ela fica linda Quando tá puta comigo Bandida gosta da minha pegada De bandido Desapegado Tô correndo de compromisso Ando culpado E quando eu tiver tempo eu te devo Sexo selvagem Tapa na bunda e na cara Nós dois no quarto Você sentando da alas Não tenho tempo Pro seu tempo Basta entender Por mais que eu fique com o outro Eu gosto de você Sabe que eu não valho nada Uh, uh, uh Largo tudo pra poder ficar comigo Mesmo sabendo que eu não quero compromisso Sou bicho solto e você quer correr o risco Então não fica de piraça Uh, uh, uh Não me cobra pra não me estressar contigo Já conversamos e você aceitou isso Eu sou maluco, neurótico e possesceu Lembro da gente fazendo vaquia e comendo pão que o diabo amassou Hoje nós vivemos de treco Faço esses versos maneiro e também faço show Ano passado eu perdi vários mano esse ano No máximo eu vou perder vou Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Só rock Tô de cordão de tiara e de cabelo louro Mãe tô descendo pro show Sempre volto com o tesouro Só que eu me sinto sozinho já nem sei quem eu sou Se eu tocar tropa me sinto intocável Nós sempre protege o outro Dois de mim em crise Lembro de quem botou fé Também de quem me zoou Sempre rimei sobre dores Sessenta mil seguidores Pare de me odeio Eu prometi que eu só falo de Glock Quando o Yuri saí da cadeia Mas se eles quiserem falar de flow A coisa vai ficar feia Ribo no raga, no funk, no trap, no boom bap Ou hip hop na venda Me sinto caro que nem Brabovich Voando baixo do campo de ataque Tchau fundo sempre que nem o Titanic Essa careta eu comprei no Iraque Ontem o tsunami dos bandidos chiques Falamos pouco mas tamo em destaque Acho o negócio teu verso de crime Sei que nem tenho o aval do tafak Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando RD, cê tá lindo Meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos Mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou roqueiro Ouço falarem que os forços Vencem o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponto do P, sendo atento Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda, eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coen é da cor, fala que é maluquice Vou lançar o álbum e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pra falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vice E de ter tudo na mão muito forte Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas joa amassou Hoje ela vem me procura falando RD, cê tá lindo Meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos Mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou roqueiro Sou dado perigoso Média vê trepido De mar pro seu gosto Vivam, vive a vida Vim que tu no jogo Massa, fã, neblina Sabe o que eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha Eu deixo a minha fé perdada Tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade Eu chego aonde eu não tava Sabe o que eu sou Maestro no ritmo Maestro no ritmo Fala quem que ritmo É Pra fechar o gol do estímulo É O Fala Muito prazer Ei Lirói Sei que isso tudo um dia acabará Deixarei de viver Não abuse da minha boa vontade Vou gostar de você Se considero uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Tu mais eu tenho, eu quero mais Não vou te saco, meu nome não pá Todo mundo diz, não sai do meu pai Rede social, revista jornal Um saldo na com, um bilhão de reais Eu conto no teu dos amigos leais Tropa do Betreço, minha mãe e meu pai Tudo sabe o que eu sou Maestro no ritmo Fala quem que te morre Mais uma vez, o cabelinho descer Sabe o que eu sou Maestro no ritmo Fala quem que te morre Pra pichar o gol do Timor Mano, faço é deixar de lado porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado o dia inteiro Pessoa nem gastar Se você quer Granatão Joguei no copo com o Dan Bitch só gosta de Fendi Channel pra ela, né? Mas olha essa situação A gang da milhão Você tá falando muito, mas não tá fazendo não Não para meu bem Queixo na bag da Fendi Esse nego não compreende Não dá pra colar com a gente Nível de inspiração, mano, força Bicho não para, quer desse pra mim Passa mensagem, puta de puta Eu tô pra colar no fit e fazer hitzinho Várias miras são no meu camarim Sei que nenhuma delas são reais Me perguntam o que cês quer de mim A glock tá no cotidão, passo pra trás Hey, nego, calma, calma, calma Cê tá ligado que eu sou diferente Eu sempre fui avançado Mano, eu deixo de lado As pessoas que não querem gravar Viram moda, mano, fazer dinheiro Por isso eu resolvi fazer também Nunca acompanhou o meu trabalho Hoje que eu tô alto Eu só não faço medo Eu deixei de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro pensando em gastar Se você quer grana, tem Joguei no copo com o Dan Bitch só gosta de Fendi Channel pra ela, né? Eu tô bem acostumado com a fama Confesso que ela me ilude, mas nunca me cega Mantendo os olhos abertos Eu tô protegido contra toda inveja Olha pra mim, como eu tô agora Se não aguenta comigo Melhor parar Todinha, gente, eu tô nas horas Derrubando os amigos Melhor parar Esses fake's não aguentarão Quando eu passar com uns placos na mão A inveja te detesta Como é que cê não bate de frente Sabe que ela só quer Fendi Falo nada cê se ofende Senti Senti Olha esse drip da roça Que eu trouxe pra gente Sempre que tô com as duas manas Tu sabe que esse clima fica valendo Que é bola bunda em mim Sabe que eu curto jeitinho Diamante tem pra gente Mas é cravejar outros dentes O brilho do seu olhar Combina com o Patek As cinco da manhã Você liga Não me esquece Vim de ficar na corrente Investi na dama Só pra ver se a água tá brilhando E por que pra gente Gato fica bem Eu tô fazendo essa granada Eu peguei essa visão Dei de dodgy na função Sou meus amigo da vida E depende da música no coração Me sinto livre hoje em dia A música é minha vida Eu agi na cautela meu bem Não foi fácil enjoar de baumeng Tava na minha casa muito bolado Com esses mano que querem me tirar do tempo Fiz essa faixa pra passar visão Palavras me incentivam Me passa emoção Desde pequenininho Sabia que ia ser rico Não seria mais um milhão Só canto verdade Bem na minha música Eu falei que ia contar o cifrão Pate cabelo Espera Esse bicho é calmo Se a música é academia Suplemento é o talento Explodo neurônios Tem movimentos erróneos Que é drip nós tem Eu vim da roça neném Ninguém pra me ajudar Quando tu cresce Todo mundo tá lá Que bagulho estranho Se tu é reapontado Tu joga certo Mas tu sai pelo errado Dei cinco conto Pra comprar meu calçado Hoje eu fiz o bem Faço money rain Suba de bens Pra quem sempre tava do meu lado Hoje eu sou um cara rico Eu pulo e dou bloco Pra quem faz fuxico Eu boto minha alma De cabeça em vigo Fligando esse ojo Eu tava lá embaixo Quando de repente Bate uma ideia na cabeça De canta pro mundo Viciar milhar Ajudar minha família Não quero que esqueça Que eu Sempre foi moleque bom Ninguém abraçava Mas eu tinha o dom Além da volta funcionou Agora tua família Tá escutando meu som Tamo fecha do lado a lado Aproveito o momento Esqueci o passado Teto dó de hate Só tem leque brabo Vivemos bem Mas já fomos renegados Caraca que minha coroa Tô orgulhosa de mim Tudo já vingou no fim Faço pelo amor Mas também quero um troco de jeans Da melhor eu tô afim Meu nome espalhado nessas redes Eu escondido no sub-mundo Aconselhando meus manos Sempre o dedo cruzado Fecha prato Chapado na sala Abro meu zipeiro E a mina se cala Uma dúzia Só encho de bala Tira a blusa Só a gente não fala Yeah, yeah Pode descansar Me renovar Desenrolar E queimar mais um Só chamar Vou aceitar Me arrumar Parte na função Volte buscar Seu celular Só vai rolar Na sua ligação Se quer ficar louca Realmente é só pegar a minha mão Caraca, eu sou quem? Eu não conheço vocês Teu bate continência Me dá sujeira, meu bem Limpeza pra minha gente Meus manos sempre na frente Fala na cabeça De quem tenta me atrasar Esse nosso nome tá rolando Pega os plaques e vai contando Todo contato que eu tenho Me ligam me perguntando A formula do meu plano Vou te falar um pouquinho Talvez mude sua vida Ou talvez nem em nada Sempre se sou por amor E hoje é só consequência Da casa lotada Mandei desculpa também Tu já sabe eu vim da roça, meu bem E por lá eu nunca vi um estudo É por isso que eu pensei desistir É por então se joga na pista Começo a gente se vira Vai pra frente a estrutura melhor E aí vamos ter vida rica Não espere o momento certo Pois não tem momento pra ser um fracassado Um artista sempre tem a forma Ele faz a arte até sem ter o quadro Cláudio dos manos que me apoiaram Tj cê deixou bem reguado Voa moleque Quase chegando no espaço Mano falso eu deixei de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro Pessoa nem gastar Se você quer grana tran Joguei no copo coldan Beat só gosta de fendi Channel pra ela nem rende Mano falso eu deixei de lado Porque agora eu só quero carregar Eu tô vivendo muito ocupado O dia inteiro Pessoa nem gastar Se você quer grana tran Joguei no copo coldan Beat só gosta de fendi Channel pra ela nem rende Gosto de despes Não confio em nenhum banco Ela senta em mim Não confio em nenhum banco Tô de Nike Vestindo meu manto Bebendo whisky de canto As pedras no caminho Coloquei nas minhas joias Tô brilhando tanto Impossível de ignorar Do palco agitando a party Dreads balançando Tipo um rastafari Eu tô dando a pior aflito Não corri suando litros Hoje ela me liga falando Que eu tô cada dia mais bonito Lindo, yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy Virou uma estrela Falei pra ela Esqueceu o ex Que de bundão Já basta o dela Oh É fogo na party Gelo no pulso Oh Sentando essa mami Dá aulas e custo Oh É fogo na party Gelo no pulso Oh Sentando essa mami Dá aulas e custo Fazer grana o hobby E o deles é falar de nós Não é de hoje Mas seu piaco Meu bondi Cês vão amarelar Tipo emoji Vou lançar nova onda São vários crony E quem mais fala mal É quem mais consome Tá ligado que a inveja É o pior mal do homem Tá com meu nome na boca E o meu som no fone Esses manos sempre testam Minha paz Esses manos sempre testam Minha paz Cê tem zero fundamento E quer tratar comigo Se depender de mim Você vai tratar sozinho Porque eu Wow Só sei Correr Atrás do money Fiz um show Ontem Taquei Fogo na party Yeah Wow É fogo na party Gelo no pulso Wow Sentando essa mami Dá aulas e custo Wow É fogo na party Gelo no pulso Wow Sentando essa mami Dá aulas e custo Mãe sem sal nunca curte Baby só quer me seduzir Ela tipo use e abuse Fechou de batom Minha peita da Gucci Matando a cena Sem rostros Fiz dez mil sem gastos Falo três línguas apenas Português, inglês e fracos Eu digo pé Engels Grana na conta Pra mim e pros meus Nada me assombrar E eles dizem É você duvidei Cê pode acreditar Não duvido mais Hoje a vida já sorri pra nós Mas nunca vou esquecer Que há um tempo atrás Paga na pior aflita Não corre suando litros Hoje ela me liga falando Que eu tô Cada dia mais bonito Lindo Yeah Agora chegou minha vez Porque esse boy Virou uma estrela Falei que ela esqueceu Esqueci de bundão Já abaixo dela Wow É fogo na party Gelo no pulso Wow Sentando essa mami Dá aulas e custo Wow É fogo na party Gelo no pulso Wow Sentando essa mami Dá aulas e custo Yeah 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 Senhor Eu sei que eu sou pequeno e falho Então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita E não vai ser fácil Mas vou caminhar Oh pai Me diz que esse choro não é dura 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 amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olho no espelho e vejo não sou mais aquele menino bom Ai que saudade quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subi a muro pulava as casas e sempre queria o papel do vilão Não compreendo esse louco mundão desigualdade ódio ingratidão Só te peço um coração igual ao teu meu mestre que sabe amar perdoa cristalina igual água pura e transparente Seja feita a sua vontade mas tem piedade se foi inconsequente É que as vezes a vida obriga a optar por caminhos que a gente não entende Sempre ouvi minha mãe falar vigia Que esse mundo é cruel não sabia Vou crescendo e aprendendo que nem na sombra se confia Oh pai Me ensina a caminhar pra me guiar Pois sou fraco sem sua companhia Me faz forte assim como o Davi que derrotou Golias Não deixa morrer meus planos nem meus sonhos a meta de vida Sofrimento causam dano cicatriza todas as feridas Faço o choro durar uma noite alegria prevaleça o dia Afastando das mais energia livrai todas as periferias Que sobrevivem na covardia Chacinas inocentes sem vida mas ainda crê na melhoria Que pregam no senado em Brasília Quantas vezes por causa da cor Foi o motivo daquilo que me constrangia E a mente é forte e a carne é fraca Eu já dei de cara com o fim da minha vida Mas sei que me conheces tão bem Tão bem Tão bem Mas sei que me conhece Tão bem Tão bem Como ninguém Senhor Eu sei que eu sou pequeno e falho Então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estrita E não vai ser fácil mas vou caminhar Oh pai Me diz que esse choro não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Tchau 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 Tchau